Os Prazeres Sendo moça bonita da ceia eu desvio O meu coração quase repartiu Tem gente que fala, violeiro é vadio Essa carapuça pra mim não servir Eu entrei no salão, o povo aplaudiu Peguei na viola e as cordas tiniu Meu peito cantou e nunca mentiu Com meu companheiro que me garantiu Cantei moda nova que ninguém não viu Era um dia de jada, o gelo caiu Eu passei a noite me dando repio Os velhos da fogueira que não resistiu Beberam quentão, a ideia fugiu No fim houve briga, ninguém acudiu Tudo aquilo era pra esquentar o frio Os velhos de fogo perderam o bril Um velho xingou, outro arrepeliu Brigaram no tapa, a orelha suriu O povo da festa na hora se abriu Os velhos brigavam naquele feitio Pulando pra cima que nem dois tisiu Na arma de fogo ninguém não moliu Foi no pé e no tapa que a briga seguiu Ele reagiu Lutava bastante e não escapuliu Borracha cantou de frio a pavio Amarraram o velho com forte marriu A velha do velho quase recaiu O meu companheiro se atirou no rio A polícia deixou o terreno vazio Acabaram com a festa e com o meu desafio